6. Os Bona Matrimonial Nos dois capítulos precedentes, nós apresentamos e respondemos duas perguntas, ambas indispensáveis para o entendimento correto desse matrimônio de Maria, a Virgínia Imaculada, e José, seu casto esposo. No capítulo 4, vimos que a virgindade de Maria e José não era impedimento para um matrimônio real e válido entre eles. No último capítulo, examinamos mais de perto as razões ou propósito peculiar desse matrimônio e, a risco acreditar, nos convencemos de que essa santa união foi preparada pela sábia providência de Deus, precisamente em vista da encarnação e do papel que esse matrimônio teria em sua adequada execução. Isso parece bastar como uma explicação para esse matrimônio e como evidência suficiente para mostrar que São José era, no sentido próprio e completo da palavra, o verdadeiro esposo da Virgem Maria. Assim, ele já aparece na atmosfera de sua elevada dignidade sobrenatural, merecendo uma veneração de nossa parte, como nenhuma outra criatura reivindica ou pode reivindicar, exceto apenas a Augusta Rainha do Céu. No entanto, para completar o quadro e aprofundar nossa compreensão do assunto, acrescentamos outra consideração ao que já dissemos. Essa consideração também servirá como uma instrução aos capítulos seguintes, nos quais explicaremos e discutiremos com mais profundidade a paternidade de São José. Esse privilégio único, a paternidade de São José sobre o menino Jesus, forma, por assim dizer, o ponto central de nosso tema. No presente capítulo, o que chamará nossa atenção é especialmente uma declaração de Santo Agostinho encontrada em vários de seus escritos, desrespeito ao casamento em geral, mas particularmente ao matrimônio de Maria e José. Assim ele escreve, Todos os bonum nuptiorum são alcançados no matrimônio dos pais de Cristo. Descendência, fidelidade e sacramento Houve uma descendência, como sabemos, o próprio Senhor Jesus. Fidelidade porque não houve adultério. Sacramento porque no homem decaído, isso, a relação carnal, não poderia existir sem o resultado do pecado, a repugnante concupiscência carnal. E aquele que deveria ser sem pecado, desejou ser concebido sem essa concupiscência, para ser concebido não na carne pecaminosa, mas a semelhança da carne pecadora. Para mostrar também, pelo mesmo sinal, que toda carne gerada pela relação conjugal é pecadora. Logo, o único que não foi gerado assim, não poderia ter uma carne pecadora. Este dito de Santo Agostinho sobre os três bonum matrimônio tornou-se um axioma teológico. Encontramos-o em Santo Tomás e depois em muitos outros teólogos. Com algumas mudanças verbais, até o concílio de Florença adotou-o como seu. O primeiro bonum matrimônio é a descendência a ser gerada e educada para o serviço de Deus. O segundo, a fidelidade que cada parte deve observar em relação à outra. O terceiro, a indissolubilidade do matrimônio. Qual é o significado dessa declaração e como é verificado no matrimônio virginal de Maria e José? A bênção que há aqui chamada sacramento não deve ser entendida como a graça sacramental. O casamento de Maria e José não era um sacramento do Novo Testamento, pois este ainda não existia. Santo Agostinho, por uma figura de linguagem, metonímia, chama de sacramento o que, no Novo Testamento, é um efeito principal do sacramento do matrimônio, a saber sua indissolubilidade. É evidente que a indissolubilidade, esse vínculo indestrutível, é concretizada perfeitamente no casamento de Maria e José. De fato, por uma dispensação especial da providência divina, esse matrimônio teve que servir a um propósito importante ligado à encarnação do Filho de Deus, e as duas partes eram as mais sagradas entre os homens. José é enfaticamente chamado pelas Escrituras um homem justo e Maria cheia de graça e bendita entre as mulheres. Não é possível, portanto, que eles sequer tenham pensado brevemente em romper esse vínculo, uma vez que estavam certos de que ele havia sido decretado e forjado pelo próprio Deus. A dúvida que, com a permissão de Deus, constrangeu São José por um momento, foi rapidamente aliviada pelo anjo e serviu apenas para tornar esse vínculo duplamente seguro. Também ajudou a confirmar nossa crença tanto no caráter virginal desse matrimônio quanto no nascimento virginal do Salvador, assim como as dúvidas do descrente Tomé estavam, de acordo com o plano de Deus, destinadas a fortalecer a fé dos outros apóstolos e dos fiéis desde então. 2. O segundo bônum, a fidelidade, nada mais é do que a fidelidade conjugal mútua e o amor dedicado e desinteressado pelo outro, sem diminuição até a morte. Isso também estava perfeitamente presente nesse matrimônio sagrado. Não podemos esperar plenamente conceber e abranger em nossos pensamentos com o verdadeiro, profundo, forte e abnegado era esse amor sublime e casto dessas duas santas pessoas que se pertenciam tão plena e exclusivamente a fim de que o grande desígnio de Deus pudesse ser realizado. Nada poderia enfraquecer esse amor, pois era forte como a morte. E assim sustentados por esse amor até que a morte de São José os separou, eles enfrentaram juntos, com serena coragem e fortaleza, dificuldades e tristezas que, na sábia providência de Deus, deveriam compartilhar. A difícil jornada para Belém, a dureza de coração de seu povo, a fuga para o Egito, e a amargura do exílio, etc. Mas, acima de tudo, a fidelidade conjugal no caso de Maria e José é provada mais claramente pelo fato de manterem sem mancha em sua impecabilidade a pureza virginal que haviam prometido um ao outro. Conhecendo sua vocação sublime a qual Deus os chamara, eles não podiam pensar em agir de outra maneira. O matrimônio de Maria e José pode, portanto, reivindicar as duas bênçãos da insolubilidade e fidelidade perfeitas como nenhum outro casamento jamais poderia. 3. Mas o terceiro bônum, a descendência, também é confirmada como uma bênção desse casamento? O menino Jesus, o Deus feito homem, pode ser considerado como o fruto do casamento? Para responder a essa pergunta não exatamente fácil, vamos consultar novamente Santo Agostinho, que apresentará, pelo menos, a abordagem correta para a sua solução. Ele destacou repetidamente que o prazer sensual, naturalmente conectado à função sexual e suscetível de sair do controle da razão, não pode ser considerado essencial para o casamento, muito menos que a relação conjugal. Quanto mais completamente a concupiscência carnal é excluída, mais o vínculo do amor espiritual predomina. Quanto mais o casamento se aproxima daquele elevado estado de vida, a virgindade, tão mais perfeito e nobre se torna. E se fosse possível obter seu fim primário, sem essa união carnal, seria o casamento perfeito, ideal. Esse ideal é realizado no matrimônio de Maria e José. Mas apresentemos uma ou duas passagens de Santo Agostinho para termos acesso às suas próprias palavras. Portanto, se nossos pais tomassem esposas e tivessem relações conjugais com elas por nenhum outro motivo, a não ser gerar filhos, teria sido uma grande alegria para eles se pudessem ter filhos sem esse ato carnal. Pois, a fim de obter filhos, eles não foram elevados a isso pela devacidão, mas foram induzidos por um senso de dever. José, então, não era pai porque, sem concupiscência carnal, obteve um filho. Deus proibiu que a castidade cristã pensasse isso, se nem os judeus o fizeram. Em outra passagem do mesmo sermão, Agostinho diz, Se José tivesse sido excluído da genealogia do nosso Senhor, ele poderia ter protestado. Por que me excluís? Por que essa genealogia ascendente e descendente não partiu de mim? Talvez lhe fosse dito, por que não geraste por meio do ato carnal? Mas ele responderia, e ela se tornou mãe dele por um ato carnal? O que o Espírito Santo operou, ele o fez nos dois. José era um homem justo, afirma o escritor sagrado. Portanto, marido e mulher eram justos. O Espírito Santo, apoiado na justiça de ambos, deu o filho aos dois. Mas naquela relação que deveria gerar o filho, ele atuou para que o filho também nascesse para o esposo. Portanto, o anjo disse a ambos que deveria dar o nome à criança, para que a autoridade parental dos dois encontrasse reconhecimento. Passagens semelhantes são encontradas em outros lugares nas obras de Santo Agostinho. Das passagens citadas, pelo menos uma coisa é clara. Na visão de Santo Agostinho, o divino menino Jesus é fruto do casamento de Maria e José, não no sentido natural, é claro. Mas o que, neste aspecto, faltava a esse matrimônio, foi suprido de maneira sobrenatural pela operação do Espírito Santo. E para receber essa operação sobrenatural do Espírito Santo, tanto Maria como José, esposa e esposo, haviam se colocado devidamente dispostos por sua santidade. escutemos agora o que Santo Tomás diz a esse respeito. A prole é chamada de bonum matrimônio, não apenas na medida em que é gerada pelo casamento, mas também como concebida e criada no matrimônio. E dessa maneira, essa prole, o Senhor Jesus, era fruto desse casamento, não da primeira forma. No entanto, um filho nascido de adultério, ou um filho adotivo, criado durante o casamento, não é um bonum matrimônio, porque o casamento não é, por sua natureza, ordenado para a criação de tais filhos. Ao passo de que o matrimônio de Maria e José foi especialmente ordenado para o fim de que nele a prole fosse recebida e criada. Essas palavras de Santo Tomás indicam claramente que Jesus é a descendência desse matrimônio. Bilote, seguidor da abordagem de Santo Tomás para esse assunto, conclui sua explicação com a observação pertinente. Assim, este matrimônio não tem par entre todos os outros, pois o casamento em sua primeira instituição prenunciava, por assim dizer, o futuro mistério da palavra de Deus encarnada. Os casamentos no Novo Testamento o imitam como uma imagem imita seu modelo. Mas o casamento dos pais de Cristo realmente recebeu a própria palavra encarnada quando desceu do céu, nutriu-a fielmente e introduziu ao mundo dignamente. Finalmente, o Samus Soares, cuja competente abordagem teológica sobre São José foi altamente elogiada, como vimos, por Stibem. Por seu casamento com a Virgem Maria, José tornou-se, de certo modo, senhor do corpo dela, pois, como diz São Paulo, a esposa não tem autoridade sobre o corpo, mas o marido. assim, ocorreu que o fruto do corpo virginal pertencia a José. Como diz a antiga lei romana, o que cresce ou for construído na terra de outra pessoa pertence ao dono da terra. Assim, se milagrosamente uma nascente surgir no jardim de alguém, ela pertencerá àquele que é dono do jardim. Quando, portanto, a terra virgem concebeu pela bênção do Senhor, o fruto da bênção pertenceu a José, de quem era? A terra, o que estava prefigurado nas bênçãos do patriarca José. Ademais, pelo vínculo matrimonial, os dois, marido e mulher, tornam-se um, por assim dizer. Pois, enquanto por meio da união carnal eles se tornam uma carne, pelo próprio vínculo matrimonial eles se tornam um coração e uma alma. Por isso é que eles têm domínio comum do que possuem e, consequentemente, aquilo que pertence a um pertence também ao outro. Se agora resumimos e combinarmos essas três explicações que são praticamente idênticas, de qualquer forma, incluirmos algumas observações para completar nossa apresentação, será possível formar uma ideia bastante adequada de como o divino menino Jesus era, de fato, o verdadeiro, embora milagroso, fruto do matrimônio de Maria e José. Como vimos em nosso último capítulo, o matrimônio virginal de Maria e José havia sido ordenado por Deus em vista da encarnação para que pudesse ocorrer em condições adequadas. Para esse propósito, tinha que ser um casamento de verdade. Um casamento aparente, um pseudo-casamento, nunca poderia funcionar. Como uma mentira, teria sido absolutamente indigno de Deus e, portanto, impossível. O Filho Eterno de Deus, então, teve que ser concebido por uma virgem desposada. Ele teve que nascer em seu matrimônio. E isso foi ainda mais necessário porque Deus, desde o início, quando criou o primeiro homem e mulher condicionou a benção da prole ao casamento e santificou o matrimônio dali em diante como manancial de toda a vida futura para que ele não se afastasse dessa norma moral que ele próprio estabelecera mesmo quando uma concepção virginal devesse ocorrer na qual a cooperação física de um homem estivesse absolutamente fora de questão. Dirijamos nossa atenção por um momento a esse fenômeno sobrenatural a concepção virginal. Na ordem natural para a origem de uma nova vida humana são necessários três fatores. O fator primário é a primeira causa de todo ser Deus. Ele coopera aqui não apenas como sempre faz em preservar todos os seres em sua existência e cooperar com toda a atividade de suas criaturas mas neste caso da produção de uma nova vida humana ele atua como criador de nova alma espiritual. Somente Deus Todo-Poderoso pode trazer à existência uma alma espiritual e infundi-la no feto organizado preparado pelo único princípio orgânico os pais. O homem e a mulher portanto são o fator secundário por meio de sua união sexual na qual a célula germinativa feminina é fertilizada pela célula masculina tornando-se um feto humano que pela alma criada e infundida por Deus se torna um ser humano vivo. Assim na ordem natural a vida humana é propagada novos seres humanos passam a existir a atividade natural dos pais sendo meramente preparatória ou propícia à ação criativa de Deus. No caso de que estamos falando a miraculosa concepção do Filho Divino pela Virgem Maria evidentemente o fator secundário o humano não poderia funcionar da maneira natural usual no entanto não foi totalmente dispensado o fator feminino do devido tempo produziu a célula germinativa feminina mas em vez de ser fundado de maneira natural pela ação do homem ela com um ato sobrenatural de perfeita obediência preparou a para ação divina do Espírito Santo por meio da qual foi fertilizada despertada por uma alma humana e ao mesmo tempo hipostaticamente unida com a segunda pessoa da Santíssima Trindade ela fez isso quando a convite do próprio Espírito Santo iluminada e apoiada por sua graça com humilde e completa submissão à vontade de Deus proferiu aquelas tremendas palavras que deveriam renovar o mundo e anunciar uma nova ordem sobrenatural faça-se em mim segundo a tua palavra mas em tudo isso houve alguma cooperação da parte do outro fator criado São José em alguma coisa ele contribuiu para que sua esposa virgem pudesse se tornar a mãe de Deus certamente sua sua união virginal com a virgem mais pura aquela união resplandecente em sua santidade sobrenatural pela qual a guardá-la devem devem ser lembrados mas é por meio do próprio vínculo matrimonial que se tornam um coração e uma alma por essa razão o que é concebido e nascido da esposa nasce não apenas da esposa mas também do marido é fruto do matrimônio consequentemente também Jesus nasceu do matrimônio virginal de José e Maria ele pode e deve ser chamado o fruto desse casamento uma virgem concebe o Espírito Santo mas uma virgem desposada por José para ele portanto no matrimônio que havia contraído com ele ela gerou o filho pelo qual o Senhor Deus tinha santificado seu ventre se toda criança embora nascida de maneira comum por um processo fisiológico natural ainda assim permanece como um presente do céu aquele que concede essa bênção pode concedê-la de maneira excepcional em um matrimônio sem exigir a cooperação física do casal favorecido em ambos os casos marido e mulher se regozijam com a bênção que Deus lhes concedeu essa verdade o direito incontestável do céu de fazer com que um israelita se torne pai sem seu poder gerativo funcionando mas com todas as consequências resultantes do relacionamento parental uma verdade cuja importância é mais bem revelada no nascimento do messias já havia se tornado familiar há muito tempo à mente israelita isso propositalmente e de maneira impressionante foi o casamento levirato que também serviu a esse propósito e precisamente por este motivo ele teve um papel tão importante na continuação das famílias israelitas e até na genealogia do próprio messias é verdade que a união de maria e josé não era um matrimônio levirato mas foi especialmente por causa das razões que motivaram esse casamento que a ideia do levirato foi implantada tão profundamente no de israel o mesmo deus da aliança deles que tem poder para dar um filho a um israelita falecido que não pôde de forma alguma cooperar dá um filho ao esposo de uma virgem que ainda vive mas também nunca tocou em sua esposa virginal um israelita poderia perguntar então seria a criança que o céu concedeu a esposa de josé durante a vida dele menos filho verdadeiro de josé do que se ela tivesse sido deixada viúva e sem filhos tendo que dar-lhe um filho por meio de um matrimônio levirato após sua morte em nenhum dos casos josé gerou o filho no entanto em ambos é o poder soberano de deus que concede a benção da paternidade aos israelitas de uma forma que está além dos poderes naturais o essencial em ambos os casos é a liberdade soberana de ação de deus portanto era lógico que o anjo dissesse a josé que ele deveria usar o direito envolvido na paternidade dar a criança o nome esse nome expressivo da misteriosa vocação da criança concluiremos com uma passagem de stibem que concorda plenamente conosco explicar o fruto do casamento virginal e portanto da paternidade de são josé suas palavras em linguagem mais escolástica que as de grimm são as seguintes é evidente que a conexão entre o matrimônio de maria com josé e a maternidade virginal dela deve ser pensada não como algo meramente extrínseco ou acidental mas como uma relação intrínseca e orgânica como resultado esse matrimônio não apenas supera todos os outros em dignidade e santidade mas precisamente como casamento tem uma perfeição própria especialmente no que diz respeito as duas bênçãos importantes de um matrimônio descendência e sacramento em relação a primeira esse casamento tem isso em comum com todos os outros casamentos ter sido destinado por Deus como seu autor e portanto de maneira intrínseca e essencial para possibilitar o nascimento da prole mas diferentemente de qualquer outro casamento virginal foi privilegiado sem prejuízo de sua virgindade por compartilhar com um casamento consumado a bênção da fecundidade porque nela os cônjuges eram realmente abençoados com uma prole a ser criada por eles e embora essa prole não tenha sido gerada por eles por meio da relação carnal ela poderia permanecer na intenção de seu progenitor divino a ambos os pais humanos como se fosse deles por sua união espiritual não menos do que se tivesse sido fruto de uma união carnal além disso esse matrimônio superou todos os casamentos não virgens nisso que seu fruto era especial e absolutamente santo e que quando ambos os pais a fim de obter esse fruto se entregaram em conjunto como esposos virginais à vontade de Deus sua cooperação foi de uma ordem muito superior à envolvida na união carnal para o nascimento natural da prole a indissolubilidade é uma característica que diferencia o vínculo matrimonial e o coloca acima de qualquer outro vínculo que une um ser humano a outro essa benção consiste no fato de que pela vontade de Deus uma pessoa está tão ligada e vinculada a outra que assim forma um todo indissolúvel e cada uma delas em união com a outra pessoa é como um órgão pertencente a Deus de que ele toma posse para prestar um serviço em conjunto com o outro esse vínculo se torna tão mais perfeito quanto mais santo for o serviço a Deus para cujo desempenho as duas pessoas estão unidas e mais perfeito se torna o domínio de Deus sobre eles pela virtude e pelo propósito com que uma pessoa toma outra para si mais perfeitamente elas se tornam um órgão pertencente a Deus e como resultado podem se atrair mutuamente a Deus por sua união mas em ambos os aspectos a união de Maria e José excede toda a comparação não apenas com todas as uniões pré-cristãs ou não-cristãs mas também com todos os matrimônios cristãos da mesma forma que seu propósito que Cristo nascesse e fosse criado nele ultrapassa o propósito dos outros casamentos de geração e procriação de meros seres humanos destinados a se tornarem membros de Cristo e da mesma forma como Maria é em um sentido elevado mais um órgão de Deus e membro de Cristo do que as outras pessoas se tornarão órgãos e membros dele pelo batismo As explicações apresentadas nesse capítulo devem bastar para mostrar como o menino Jesus é o fruto do matrimônio virginal de Maria e José Elas foram planejadas também como dito para preparar o caminho para a explicação da paternidade de São José sobre o menino Jesus que é o tema central desse livro mas como essa paternidade de São José é baseada inteiramente em seu matrimônio virginal com a Santíssima Virgem Maria a existência desse casamento tinha que ser demonstrada primeiro antes de podermos explicar e provar a reivindicação de São José pelo glorioso título Pai de Jesus Pai de Jesus